Olá pessoal, tudo bem? Desenvolver um bom projeto de interiores requer uma diversidade de conhecimentos bastante vasta. Nós estudamos fundamentos estéticos importantes, mas ainda precisamos conhecer alguns complementos que fazem toda a diferença na finalização do projeto. Eles serão abordados nesse momento, pois o seu uso requer a aplicação da composição e das cores que nós vimos anteriormente. Por isso, o assunto da aula de hoje são os tecidos. Os tecidos vestem a casa inteira, compondo estufados, coxas, cortinas, almofadas ou até revestimentos de paredes, teto e móveis. Mas, para que realmente eles funcionem na decoração, com bom caimento e resistência, é preciso escolher o tipo certo para cada função. Então, nós vamos conhecer primeiro a origem dos tecidos, que são as fibras têxteis. As fibras têxteis se dividem em dois grandes grupos, as fibras naturais e as fibras manufaturadas. As fibras naturais são classificadas quanto à origem em vegetais, animais e minerais. Vamos conhecer primeiro as fibras vegetais. As fibras de algodão são fibras de alta absorção de umidade, origina-se das sementes e possuem grande capacidade de tingimento. Outro exemplo de fibra vegetal que é extraída da semente é a paina. Originárias do caule das plantas temos o linho, o rami e a juta. As fibras de linho originam-se do caule da planta e oferecem toque frio e agradável. É uma fibra muito nobre pelo seu brilho e resistência. O rami também se origina do caule da planta e possui alta resistência como o linho, alta durabilidade e também oferece frescor. A juta é a fibra do caule da planta que nasce em solos encharcados. Oferece alta resistência e aspecto rústico e étnico, bastante natural. Algumas fibras vegetais têm origem nas folhas da planta, como o sisal e o coroá. Finalmente, há fibras que se originam no fruto da planta, como a fibra de coco. As fibras de origem animal se originam das secreções do animal, como a seda, ou dos pelos dos animais, como a lã, o angorá e a forma. A seda tem origem na secreção das mariposas do bombix mori, que é conhecido como bicho da seda. É um filamento finíssimo, de alta resistência, brilhante e de alta nobreza. As fibras de lã são obtidas pela tosquia das ovelhas de diversas raças diferentes. Oferece toque suave e quente, muito agradável. Dentre as fibras naturais, há ainda uma fibra mineral, o amianto, pouco usado como isolante térmico por se tratar de um material cancerígeno. As fibras manufaturadas são classificadas em artificiais e sintéticas. Dentre as fibras artificiais, podemos citar o rayon, a viscose e o acetato. A viscose de linter, por exemplo, são fibras derivadas de celulose de fibras de algodão pequenas, chamadas linter. Caracterizam-se por ter alta absorção de umidade, toque muito suave e boa afinidade com corantes. A viscose de bambu são fibras derivadas da celulose do bambu, por processo que permite o toque suave e boa absorção de corante. Dentre as fibras sintéticas, há uma variedade de fibras derivadas dos polímeros que lhes dão origem. As mais comuns são as seguintes. O poliéster, que são fibras sintéticas de alta resistência, toque agradável e rápida secagem, que podem oferecer aspecto opaco ou brilhante. A resistência das cores do poliéster também dá grande durabilidade ao material. As acrílicas, que são fibras sintéticas de alto brilho e toque quente, possuem alta resistência à luz do solo, que lhes confere alta durabilidade ao tecido e às suas cores, mesmo em uso externo. A poliamida ou nylon, que são fibras sintéticas de alto conforto, boa resistência à tração e ao rasgo e boa elasticidade. Oferecem muitas cores e possuem a melhor absorção de umidade entre as fibras sintéticas. O polipropileno, que são fibras sintéticas de grande brilho e variedade de cores. Apresentam grande durabilidade e facilidades de secagem. Você viu que grande variedade de fibras têxteis existe? A partir das fibras, pelos vários processos de fiação, obtemos os fios, que por sua vez gerarão os tecidos. Se a gente comparar a química, as fibras são os átomos e os fios são as moléculas. São vários os tipos de fios que apresentam propriedades diferentes e que resultam em aspectos que valorizam o tecido. Algumas vezes, o tipo de fio é que dá nome ao tecido. Os fios que nós vamos ver representam um exemplo muito pequeno da variedade de fios que o mercado oferece, pois observa-se que a variação de numeração e tipos de torções produzem efeitos bastante diferenciados, que criam opções de tecimento. Veja alguns exemplos de fios e as fibras utilizadas. O título do fio é a sua numeração, expresso em unidade tex. Quanto mais alto o valor, mais grosso é o fio. Outra importante característica do fio são suas torções, que são indicadas em torções por metro. Dependendo da aplicação, necessitamos de fios de maior ou menor torção. Conforme as combinações de fibras, o seu comprimento, as torções e a espessura do fio, tem-se as variações de qualidade e preço que o mercado oferece. O entrelaçamento dos fios promove a construção do tecido, valorizando sua beleza e gerando características que influem também no desempenho da costura. Esses entrelaçamentos ou ligamentos dos fios determinam as propriedades que podem não só oferecer aspectos de beleza diferentes, mas também características específicas para as diversas aplicações. Vamos ver exemplos. O tecido é chamado, tecnicamente, de superfície têxtil, formada por meio do agrupamento de fibras ou de fios. Para cada aplicação, há um tipo de superfície têxtil mais adequada. A classificação das superfícies têxteis, segundo sua formação, é a seguinte. Tecidos planos, que podem ser simples, composto, leno, felpudo, jacar, etc. Tecidos de malha, que podem ser trama, urdume, misto, renda, etc. Tecidos de laçadas, que podem ser bordados, redes, giro inglês, etc. Tecidos especiais, como malimo, laminados, recobertos, dublados, etc. Não tecidos, que são os resinados, fusionados, spanlancer, etc. Os tecidos planos mais comuns são formados por fios de urdume, que estão no comprimento do tecido, e fios de trama, que estão na largura do tecido. Os tipos de tecidos usados em decoração, nós vamos ver com mais detalhes na visita que faremos a uma loja de tecidos. Lá, nós veremos quais são os mais recomendados para sofás ou para cortinas, por exemplo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre padronagens. Listrados, lisos, xadrezes, estampados. Os tecidos podem valorizar ou estragar um projeto, dependendo de como são usados. Outros materiais também apresentam padronagens, que devem combinar com todos os elementos do conjunto, como os papéis de parede, os tapetes, os adesivos e até alguns tipos de laminados para revestimento de móveis. Compor padronagens não é difícil. Basta observar alguns detalhes. Você pode misturar padrões, como listrados e florais, por exemplo. Mas é importante que as cores sejam as mesmas em ambos. Aplique nas padronagens as regras de proporção. Estampas pequenas em objetos pequenos e estampas grandes em objetos grandes. Isso vale tanto para almofadas como para paredes. Lembre que listras causam sensações, como vimos quando estudamos as linhas. Por isso, evite usar listras horizontais em paredes compridas e baixas, a não ser que você queira alongá-la ainda mais. O mesmo ocorre quando o pé direito é muito alto. Listras verticais vão aumentar a sensação de altura. Ao utilizar listras em paredes ou móveis, tome cuidado com as emendas. Listrados desencontrados nas emendas causam desconforto pela sensação de falta de acabamento. Por isso, evite usar tecido listrado em sofás muito arredondados. Ou, contrate um excelente estofador. Padronagens de cores muito fortes, com desenhos excessivamente grandes ou muito miúdos, tornam o ambiente pesado pelo cansaço visual que podem causar. Por isso, deve-se ter cuidado com eles. Mesclar texturas é mais fácil, mas também exige cuidados. Tecidos delicados podem se avizinhar de outros mais rústicos, mas não impede igualdade. Para volumes iguais, dois sofás ou duas cortinas elejam uma única textura. A segunda pode dar um toque especial em uma peça isolada, uma poltrona ou almofadas, por exemplo. Tecidos com muitas estampas pedem um tapete liso ou com o mínimo de desenhos. Tapetes orientais são melhor apreciados se estiverem sob sofás, com estampas mais simples ou tecidos lisos. O estilo também pode orientar as padronagens. Se o projeto deverá ser em estilo moderno, não utilize os românticos estilos florais ou os xadrezes que remetem ao rústico. Fazer a composição de tecidos pode ser bastante simples. Pode-se utilizar um tecido listrado num móvel ou elemento de destaque. Nos demais elementos, utiliza-se tecidos lisos nas cores que aparecem na estampa. Assim, não tem como errar. Você usa um tecido estampado, listrado ou xadrez, que é o carro-chefe da sua composição. E usa tecidos lisos nas cores que aparecem no carro-chefe. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós aprendemos que os tecidos têm origem nas fibras têxteis. E elas, por sua vez, provêm de fontes naturais ou manufaturadas. Conhecemos também as padronagens e algumas orientações sobre como utilizá-las nos ambientes. Perceba que o assunto das aulas anteriores sobre teoria da forma e da cor são relacionados a esse, compondo a decoração dos espaços. Nas próximas aulas, nós vamos continuar em assuntos relacionados. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti